Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Só que pensar me dá um arrepio, tudo é tão vazio, sem você, amor Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem o teu calor Quando me deito, quando me levanto, procuro no canto você me amistar Não faça isso nem de brincadeira, que a saudade atrás do meu vai matando devagar Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu amor, sem teu carinho, na solidão Só que pensar me dá um arrepio, tudo é tão vazio, sem você, amor Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem o teu calor Quando me deito, quando me levanto, procuro no canto você me amistar Não faça isso nem de brincadeira, que a saudade atrás do meu vai matando devagar Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu amor, sem teu amor, sem teu carinho, na solidão Me diz, amor, sem teu 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 carinho, na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, 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 sem teu carinho, na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu amor, sem teu carinho, na solidão Sem teu carinho, na solidão Alô, galera! Que alegria! Amém.